A gente vai tá como? Para a cena Aí rapaziada, 5 contra 15 15 começa, certo? E o que que é batalha boa grita? Sangue! Sangue! Olha quem isola, como ele vê É só desse encanto Agora vamos ficar aqui Boa noite aí, família Tá dando convite? É É isso mesmo Boa noite, família Vamos jogar assim É assim mesmo É É sua primeira vez, não te esmorra Essa primeira vez cê não vai escapar da surra Porque o 15 aqui é pesado ou em brasa E saiba que o 15 aqui é casa Não tá ligado? Eu chego aqui pesado, mando nos improvisados Cê não entende? Aqui, parceiro, cê é ser gay Cê vai colar e vai perder pra mim A primeira vez A segunda A terceira Parceiro não é brasa Cê vai perder a quinta e também vai perder a quarta Não vai dar Parceiro pode encostar Aquele não vai gostar Fica aqui, parceiro, é só pra quem sabe rimar E cê vem um só pra tentar Então aqui, parceiro, cê não vai conseguir improvisar Porque assim Eu mando cê procurar amigo Cê bateu de frente comigo A primeira vez já é perigo Que perigoso E agora? Aí o garante de família Aí, tranquilo Aí Eu tô tranquilo, moleque Não seria bem É minha primeira vez Eu já ganho de você Tô ligado no rap inteiro Tá ligado no rap improvisado, moleque Agora pra vocês Se você é pior do 15, eu viro 5 e 16 Tô ligado no rap inteiro Deixando no rap Um bichão Eu falo e vou dizer Eu preciso de 5 segundos e assim eu ganho de você Efe Pachoooo Tchonto, tchonto, tchonto E aí, família, vamos fazer a votação Silêncio, por favor, galera Quem curtiu a rima do 15, faz barulho, hein Quem curtiu a rima do 15, faz barulho, hein Matar ele, né, meu parceiro Tenta o microfone aí, Lugão É esse aqui, mano, é esse aqui Tá não, mano Vou procurá-lo Mas para acabar com a batalha Tu tranquilão, você tem uma cara de orgulhoso Vai chegar em casa, vai, o Cid ganhou de novo Chegou tranquilo, pode crer Chegou tranquilo, ganhando dano nesse R.A.P Do procedente, tá tranquilo, mano Eu sei o que falar Enquanto eu chacalho, você fica arremato Até o filho mané chegando Eu sou feliz O seu danço é muito grande Que encosta no nariz, tá ligado Chegou mandando, um improvisado Você vai mandando o seu recado Na verdade, o moleque do jogo Eu mandando aqui, então me desculpa Eu venho rodando sem picoinha E nem desculpa Eu vou mandando aqui o moleque O meu freestyle Eu desculacho nessa porra Pique e morra a medalha Eu já mudei já Você foi na batalha pro pulo O meu preço não é grande Explico na disciplina Grande é o seu nariz que tá cutucando a mina Aqui tá aquele moto que eu pego na sessão Você me chamou de arrombado Eu mando na improvisação Não me chama de arrombado Que essa é a sua posição Vacilão, aqui você vai perder Você pode crer, parceiro, que eu mando na R.A.P Porque assim, meu freestyle é incrível Você pode vir a mil e vinte e quatro Você não chega no meu nível Você vai apanhar Você tá ligado, parceiro, que eu vim pra te escorajar Você é o Cid Aqui parceiro longe, eu sou rebelde Eu te dou um chute e você volta pra era do gelo Vamos fazer anotação Quem curtiu a rima do sessão e faz barulho Quem curtiu a rima do sessão e faz barulho E quem que é o terceiro grita Segue Espera aí, aqui nós vamos arrumar outro mic aqui Que brilho aqui Não, tá aqui não Não é assim É o bom pedido Parou de funcionar outro aqui Vai encostar em mim Não, meu Não, meu Esses técnicos que eu vou te contar Uma profissão só Vai com o sol então Aí, vocês passam o microfone certinho aí, firmeza? Aí, terceiro round bate e volta Quem que vai começar? Feed começa, mano A bagulha pega fogo Aí Eu tô tranquilo Moleque, eu chego pra gastar O 15 vai começar na minha frente chorar Eu chego mandando meu rap Chegar no peixado e vou te falar 15, 16, Cid, hoje vai te matar É, eu vou pesar nessa sessão Pra você me matar no mínimo tinha que ser bom Mas isso você não é Você é o mané Aqui na minha frente você vai voltar de ré Não vou voltar de ré Moleque, sem diz outro Você vai até sorrir, você quer ser melhor que os outros Eu chego tranquilo, moleque Mandando e eu te pego Sozinha, você fala de nível, você só fala de ré Só que você é um bosta na minha frente São carnícios, eu sou mamute Hoje eu piso nessa merda da preguiça Quem entendeu aqui? Tô é vacilado Seu casa pra mim Só que aqui você só paga de Moscou Paga de Moscou Moleque, eu vou falar Eu chego tranquilo mandando rap Eu vou te gastar Que porra de mamute Moleque, eu faço a pena Aqui ou lá Eu te ganho, eu sou Cid, agora Você não vai gastar ninguém Você não se saleiro Cala a boca que é santa Você não tá no Rio de Janeiro Você não vai gastar Você não vai E eu vou chutar só tudo E hoje vai ser sem dó Pode ser, onde for Na varalha, Rio de Janeiro Pode ser, Rio de Janeiro Aqui, você não vai ser De onde você Chegou pra corolar, moral A rap é pesada Aqui no verso instrumental Sacão Só que você já mostrou Que você é Fê-Gain Você quer ganhar de mim Vem na terça Tenta, na próxima vez Porque aqui Tá ligado, se fodeu Nessa batalha eu termino E todos sabem que você perdeu E aí Quem curtiu a rima do Cid Faz barulho, aí Quem curtiu a rima do 15 Faz barulho, aí O 15 passou Parabéns aí do Cid Tá hora, mano Eu vou pôr Eu vou pôr